do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da senhora Mônica Alessandra Machado Gomes Alves, juíza de direito, agradecendo o convite para participar da visita da Comissão de Direitos Humanos, a penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior e o Nair, comunicando a impossibilidade de seu comparecimento. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rogério Correia. Seleitivo, senhor presidente da comissão, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos tempos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as reivindicações dos professores da Rede Municipal de Ensino Infantil de Belo Horizonte, em greve desde o dia 23 de abril, tendo em vista que a greve é direito fundamental e universal. O outro requerimento, deputado Rogério Correia, o deputado que subscreve e requer nos tempos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para solicitar ao prefeito Alexandre Calil a abertura de negociação com os professores da Rede Municipal de Ensino Infantil de Belo Horizonte, em greve desde o dia 23 de abril, tendo em vista que a greve é um direito humano fundamental e universal. A presidência suspende a reunião. A presidência reabre os trabalhos e coloque em votação os requerimentos do deputado Rogério Correia, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a presidência para o deputado Celino Citrossel, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Presidente, por favor, faça a leitura dos textos dos requerimentos. Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a superlotação da carceragem da Delegacia de Crianças e do Adolescente em Contagem, do APCAD, bem como as condições precárias no local que estão submetidos a adolescentes, cumprindo internação em desacordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador para providências no sentido de implementar o Plano Estadual de Direitos Humanos e as políticas públicas em direitos humanos de forma transversal em todos os órgãos secretários do Estado. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado a CEMAD, pedido de providências para que não sejam concedidos licenciamentos ambientais sem a realização de consulta prévia às comunidades tradicionais que poderiam ser atingidas e ainda que sejam analisadas a suspensão daqueles que foram concedidos sem essa prévia consulta, conforme demanda apresentada na quinta reunião ordinária dessa comissão, destinada a debater as contantes ameaças sofridas pelos defensores de direitos humanos, bem como promover a articulação dos atores governamentais e não governamentais que atuam em sua rede de proteção. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao centro de apoio às promotorias de justiça e defesa de direitos humanos e apoio comunitário, CAL, Direitos Humanos do Ministério Público e ao chefe de Polícia Civil, pedido de providências para averiguar as denúncias relativas às ações de milícias no Estado, com envolvimento de empresas privadas de segurança e agentes de segurança pública, apresentados na quinta reunião ordinária dessa comissão, é destinado a debater as constantes ameaças sofridas pelos defensores de direitos humanos, bem como promover a articulação dos atores governamentais e não governamentais que atuam em sua rede de proteção. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer que seja encaminhado nos termos regimentais ao ouvidor de fazenda patrimônio e licitações públicas, ao major França, chefe de sessão de direitos humanos da Polícia Militar, a Carlos Capistranos, pretendente da Polícia Judiciária da Polícia Civil e ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça e defesa de direitos humanos do Ministério Público, pedido de providências para averiguar as denúncias de ausência de notificação e de investigação de crimes contra defensores de direitos humanos, especialmente aqueles praticados por agentes do Estado, conforme demanda apresentada na quinta reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer que seja encaminhado nos termos regimentais ao secretário do Estado de Segurança Pública, pedido de providência para aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil no município de Conceição do Mato Dentro, diante das denúncias apresentadas na quinta reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer que seja encaminhado nos termos regimentais seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência para ampliação dos recursos financeiros destinados ao programa de proteção aos defensores de direitos humanos. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer que seja encaminhado nos termos regimentais seja encaminhado a Secretaria do Estado de Direitos Humanos e a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, pedido de providência para priorizar a implementação de ações de melhoria nas políticas de educação, saneamento básico e saúde, como falta de água na escola e ausente posto de saúde na comunidade de quilombola Brejo dos Crioulos, que se estende pelos municípios de São João da Ponte, Verdelândia e Varzelândia, no norte do Estado, conforme demandas apresentadas na quinta reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado do governador do Estado e a superintendência do INCRE em Minas, pedido de providência para regularização fundiária da comunidade de quilombola Brejo dos Crioulos, que se estende pelos municípios de São João da Ponte, Verdelândia e Varzelândia, no norte do Estado, conforme demanda apresentada na quinta reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer que seja encaminhado a EMATER, pedido de providência para fornecer assistência técnica e necessária e, de forma regular, convintes a atender a comunidade tradicional da cabeceira do Piabanha, localizado no Parque Estadual do Alto Cariri, no município de Salda Divisa, conforme demanda apresentada na quinta reunião ordinária, o outro requerimento, o deputado subscreve e requer que sejam encaminhados a José Francisco Silva, secretário do Estado de Direitos Humanos, Romulo Luiz Veloso, Carvalho Defensor Público, Érico Nogueira de Souza, ouvidor da Fazenda e Patrimônio e Listações Públicas, Major França, chefe de Sessão de Direitos Humanos da Polícia, Carlos Capistranos, superintendente da Polícia Judiciária e da Polícia Civil, Akemi Camimura, diretora de Proteção e Defensão de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Cidadania, Adair Pereira de Almeida, coordenador do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, João Batista Moreira Pinto, William Stefano de Silva, Daiane Santos das Neves, Geraldo Magela Fonseca, Maria Emília da Silva, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos, a coordenação da mesa de diálogo e negociação permanente de ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos fundiários, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, a Superintendência do Inca e a Empresa de Assistência Técnica, Maté, as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater as constantes ameaças sofridas pelos defensores de direitos humanos. Em votação dos requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.